E fica bonito, viu? Pelo pau, eu tentei de dor, então, imagina... Caralho! Uhul! Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, manos, hoje estamos aqui pra fazer uma das maiores loucuras que eu já fiz na minha vida. Basicamente, a gente vai abrir 3.500 reais, mais ou menos, em caixas da volta. Não vai dar! Mano, isso é muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. Eu vendi skin pra caramba pra conseguir chegar nesse valor. E, meus amigos, tomara que dê certo. Eu tô em live agora, twitch.tv barra Saulo. E a gente vai abrir todas as caixas em live e a live vai virar vídeo. Então, se tiver alguns momentos do vídeo que eu esteja conversando com alguém, é eu responder no chat, tá? E a Pri também tá aqui do meu lado. Manda oi, Pri! Oi, gente! É isso, a Pri tá aqui pra ver... É desgraça, porque eu tenho certeza que vai dar ruim. Não tem como, é. Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa o likezão aí no vídeo e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. Mano, espero fazer outro vídeo desse abrindo caixa pra caramba dentro do CS na Valve, que é caro pra dedéu. Pra quem não sabe, cada caixa custa aproximadamente R$12, R$13, R$14 pra abrir ela, depende da caixa. Só a chave custa R$10,50. Tem algumas caixas que custam R$2,50, tem caixa que custa R$10 centavos. Então, numa média de uns R$12 cada caixa pra abrir. É, vai sair caro. Então, pra eu fazer outro vídeo abrindo muitas caixas, vamos bater a marca de 5 mil likes nesse vídeo. 5 mil. Meu Deus do céu, já deixa o like aí, por misericórdia, mano. 5 mil likes, eu volto a abrir muitas caixas, não garanto R$3 mil, porque R$3 mil é loucura abrir R$3 mil de uma vez. E antes de abrir essas R$3 mil na Valve, vamos abrir um pouquinho de caixa aqui no CSGO.net pra gente ver se consegue alguma faquinha. Inclusive, eu tô em live e antes de começar a gravar o vídeo, eu tirei uma faca que eu acho que eu já vou retirar pra mim logo agora. Se liga. Eu tava abrindo caixas aqui na live e consegui essa estileto fade, que é uma faca interessante demais. Ela vale R$283, eu acho que eu já vou solicitar ela pra mim, porque é uma faca realmente muito interessante. Temos R$363 aqui pra abrirmos outras caixinhas, meu Deus do céu. Vou abrir duas caixinhas do Lula Molusco. A Pri falou que gosta da caixa do Lula Molusco, vamos ver qual que é da fita então. Deixa eu abaixar um pouco o fone aqui que ele tá muito alto. Nossa, eu achei que ia parar na Fire Serpent, mano. Me lasquei, me lasquei, gostou. E se você quiser depositar aqui no CSGO.net e tentar a sua sorte, é só você entrar no link que tá na descrição. Clica aqui em cima do botãozinho verde, ó. E utiliza o cupom do saulão, SAULO63. Ele vai te dar 25% de bônus do depósito. Ou seja, depositou R$10, ganha R$2,50. Depositou R$1.000, ganha R$2,50. Então é proporcional ao valor que você depositar. Aí você clica aqui em recada de saulão se você quiser depositar por cartão de crédito, skins ou Bitcoin. Pra depositar via boleto, você clica em via G2APAY, clica no boleto, utiliza o cupom SAULO63 e a quantidade de dinheiro que você quer depositar aqui no site. Lembrando que utilizando os meus cupons aqui no CSGO.net, além dessa vantagem de 25%, você ainda participa de sorteios mensais de skins insanas. E no mês de janeiro, a skin sorteada é a Bayonetta Tiger Tooth. Ela vale R$1.700, mais ou menos. E pra participar é só você utilizar o cupom do SAULO aqui no site. Depois que você utilizar, essa frase aqui, valor do bônus 25%, vai alterar pra o código promocional já foi usado. Aí você tira uma print de tela cheia mostrando o seu nome ou ID que o código promocional já foi usado. E manda no formulário que tá aí na descrição. E rapaziada, além disso, pra quem conhece, o Fast Cup e o CSGO.net estão fazendo um negócio aqui. Ó, já vou falar logo. Se você é bom no CS, se você for mais ou menos, tenta também. Mas se você for bom, dá uma olhada nisso aqui, mano. O Fast Cup e o CSGO.net vão lançar um torneio valendo R$2.760 em prêmios. Só que, quanto mais caixas dessa daqui forem abertas, esse prêmio vai aumentando. Então, mano, esse prêmio vai ficar absurdo. Absurdo. Se você quiser ter mais informações, entre no Fast Cup. O link tá aí na descrição. Aí você faz o seu cadastro, tudo certinho. Pra quando for começar essa liga, você já vai tá todo cadastrado. Já junta o seu time aí e tenta, mano. Porque vai ser uma premiação absurda pra todos vocês. Ah, e acabou de chegar a notificação aqui, ó. Duas novas notificações de troca. Chegou a estileto. StatTrek vale R$1.500, mano. R$1.500, vou aceitar ela aqui, ó. Confirmar a troca. Aceitar. E ó, tomara que ela tenha vindo insana. Pronto, vamos abrir algumas caixinhas aqui no CSGO.net. Partiu pra Valve. Quem aí reparou? Eu tô com uma quantidade interessante de dinheiro aqui. R$3.380, só que esse valor tá só aumentando. Por quê? Porque tem muitos itens aqui à venda. Então, esse dinheiro vai chegar aí nos R$1.500 daqui a pouco. E eu vou decidir junto com a galera aqui da live quais serão as caixas que eu vou abrir. Eu não vou abrir todas de uma caixa só, não. Eu vou abrir de diversas. Pera, deixa eu buscar ali. Ansa não, a Pri vai me matar. Já tá olhando cara de ódio, pera aí. Tá sim! Não sei, não. O que? Não sei. Acho que tá na cozinha. O que você tava fazendo? Peguei no flagra. No flagra. No flagra. O que você fez? Então, bora lá. Vamos abrir umas caixinhas aqui. Ó, o cara acabou de ganhar uma... Casey Harnett. Interessante, hein? Vamos abrir como? Ó, chegamos aqui no CSGO.net. Mô, fala uma caixa pra gente abrir, vai. Por que você não risada aí, ô? Tá com problema. A minha, né? Vou abrir 10 vezes a minha caixa porque eu sou guard. A do Pedrinho. A do Pedrinho. Ah, mãe. E a minha caixa também? Eu também nunca vi a caixa de Fermin, não. Uh, veio uma K-Casey Hardened. Duas ou três headlines, nem consegui contar direito. 127 dólares, deu bom. Mano, eu tô pensando... Será que vale pegar essa Kasey Hardened, galera? Vai que ela vem em Blue Jam. Você sabe o que é uma Blue Jam? Não sabe, é uma skin toda azulzinha. Vou pegar, mano. Vou pegar. E vou colocar todas essas outras no contrato. Como quem não quer nada, tá ligado? Ó, papum. Show. É. Uh, muito bom, não. Lava! E pra finalizar aqui no CSGO.net, uma caixinha de luva. Como quem não quer nada. Porque, mano, hoje a gente vai abrir muita caixa lá dentro da Valve. Então a gente não pode enrolar muito aqui no CSGO.net, não. Ih, nossa. Se para na vícios, mano. Ai, no meio de duas luvas da hora. 140, peraí. Não vem disso. 148. Vou abrir a Magic. Eu acho que dá pra abrir... Não, dá pra abrir uma Magic. A Bitcoin tá muito empenho, então não vale a pena. Ó o macaquinho do Profit. Se vier Profit, eu ativo o macaquinho do Profit, hein? Tá. Depois eu não me lembro, eu vou matar. Ok. Nossa, mas deu ruim. Ah, Profit. Best in Class. Mano, eu vou abrir 10 Best in Class no modo rápido. 104 dólares. Vou colocar todas essas skins no contrato. O que vier é o guardo ou o retiro, dependendo do que vier. E a gente vai pro CSGO pra ver as caixas. É, Imperatriz. Perdemos um pouquinho de dinheiro, mas é uma skin legal até. E mano, deixa eu ver se chegou a AK-15 Hardened. Ah, 93. Ainda não chegou a AK-15 Hardened. Mas já vamos escolher aqui as caixas que iremos abrir dentro do CS. Vai dar pra abrir mais ou menos 300 caixas. É a caixa pra dedéu, meu amigo. É muita caixa. Deixa eu perguntar aqui pra galera do chat. Tem muita gente falando pra eu abrir a caixa de luva, ok? Então vamos aqui, ó. Caixa das luvas. Eu vou abrir 35 caixas de luva. Tem gente falando aqui pra eu abrir a caixa Prisma. Eu gosto da caixa Prisma. Prismática. Tá custando 13 centavos só essa caixa, mano. Vou abrir logo 100 da Prismática, então. A CSGO 20. CSGO 20 eu abro. Vamos abrir aqui. Opa, chegou uma nova notificação de troca. Chegou a AK-47. Ela veio veterana de guerra. Vale 200 dólares. Interessante. Vamos aceitar ela aqui, ó. Confirmar. Depois a gente vê lá dentro do jogo como que veio a estileto e como que veio a aquecimento de aço. CS20 tá custando 77 centavos. Vamos comprar... Ah, 80 centavos cada uma. Vamos comprar 50 CS20 que eu acho ela bem interessante. Caixa do Aperto. 12. O que pode vir? Ah, pode vir a M4 Neonor. É, ok. Próxima caixa. Tão falando aqui a caixa... Ah, eu vou abrir algumas da teia. Abri... Comprei 25 da teia fragmentada, mano. Zona de perigo tá custando 20 centavinho, mano. Eu vou comprar 30 dela. Temos mais 40 caixas pra selecionar aí. Que a gente vai abrir 300 caixas no geral. Fênix. Ah, a Fênix é boa. Só que ela é 2 reais cada uma. Então eu vou abrir só 10zinha dela. Só 10zinha dela, porque é carinha, né? Caixa Gama 2 tá custando 10 centavos. Vamos abrir as outras 30 de Gama 2, então. Comprei aqui as 300 caixas, rapaziada. Ó, 25, 50. 75, 100. 125. Ó, 302 novos itens no inventário. Mais novos. Uou. Tudo aqui as caixinhas. Meu Deus do céu, é muita caixa. Além daquelas duas, mano. Além das 300, tem duas aqui que sobraram de uma outra abertura. Inclusive, já vou abrir essas duas logo. Mano, se vier faca logo nessas duas, acabou o vídeo daqui. Acabou o vídeo por aí. Já é profite, tá ligado? Já é profite. Tá maluco? É, no próximo vídeo já... É, deu ruim a primeira. Ai, meu Deus do céu. Segunda. Vamos continuar com o vídeo. É. Ah, a faquinha nova, rapaziada. Ó, veio com bastante fade, mano. Float 0.03. Você tá... É stat track, ele conta a quantidade de vezes que eu matei com a faca. A AK... Veio bem... Nossa, float 0.95. Parecendo que joguei no esgoto a AK, depois de dois anos eu fui e busquei. Dá foda. Vamos começar aqui abrindo qual? Caixinha de luva, né? No total foram 35 caixas de luva que a gente comprou. Vamos abrir elas aqui, então. Vai vir luva, mano? Meu Deus do céu pro... Mano de dinheiro, eu tô ficando doido na cabeça. Pô, da onde que eu tirei de colocar tanto dinheiro assim? Tem gente aí no chat pedindo pra colocar música. É, eu não posso colocar música, mano. Porque esse vídeo aqui vai... Essa live vai se transformar em vídeo. Então, o Adriano vai colocar a música de fundo na edição, entendeu? Tá bom. Vai pra mais uma então. Mano, se a Valve não me der uma skin insana, eu vou ficar muito triste. Porque, na moral, essa semana eu já abri umas 500 caixas e até agora não veio nada. Agora eu tô abrindo mais 300. E duas. Que deselegante. Mano, umas 800 caixas na semana. A Valve não me dá nem uma faca. É muita tiração, mano. Quero nem ver, quero nem ver, quero nem ver. Ah, mano, quero nem ver também. Uh, bonita essa P90, pelo menos. Não vale 10 reais. Bater nos outros com ela. Bater nos outros com ela? Tá na cara? O que será que eu tenho que fazer pra dar bom, mano? Calma, eu já sei. Já sei o que eu vou fazer, peraí. Gaben News é preso. Ih, rapaz. Agora vai, rapaziada. Não, coloquei pra imprimir no lugar errado. Gaben, por favor. Gaben, please. Olha que cara bonito. Olha que cara bonito. Você é lindo, Gaben. Quer ir jantar comigo? Não. Dá um beijinho no Gaben, vai. Dá um beijinho no Gaben. Macaquinho do Profit. Gaben e Macaquinho do Profit. Gente, não tem como dar errado, mano. É a junção. Agora é a luva. Se liga, se liga. Agora é a luva, mano. Agora é a luva. Botei a... Calma. Deixa eu deixar preparado o Macaquinho aqui já, mano. É a luva. É daqui pra pião, meu. Esqueci de botar... Ah, não veio luva, não. Não veio luva, não. Esqueci de colocar até a tela. É mesmo? Macaquinho do Gaben. Melhorou. Melhorou, melhorou. Mais uma, mais uma. Não pode demorar muito, não. Não vai demorar muito, não. Vai. Vai, vai, vai. Por favor. Luva. 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 Ha, ha. Já avisei que vai dar merda aí. A tela travou. Tá mutada. A galera tá zoando. Uh! Factor new. Aí sim, Gaben. 23 reais. Achei que valia mais. Vamos terminar de abrir essas caixas de luva, mano. Tô achando que vai vir luva nenhuma. Quem acha que vai vir luva agora, aqui na live da Twitch? Digitão. Digitão pra nós, vai. Digitão. Pelo amor de Deus. Não. Recupera o nosso ouro lá de Portugal Pode deixar, mano Vou trazer uns 300kg de ouro de volta Se eu carregar mais quiso, né? Uh, deu bom, deu bom Nice Nova de fábrica Quanto que vale? 106 reais, God Obrigado, Gaben Uma boa, pelo menos É fruta cor? É a Pri Olha a cor do meu velho É fade Qual é o nome dessa cor? Fade É fade, degradê Ela falou que os amiguinhos dela chamam de fruta cor Ah, fruta cor, pelo amor de Deus Estileto fruta cor Olha, isso daqui é fruta cor, essa faca Ela é fruta cor Não, ela não é fruta cor É fruta cor Vou procurar aqui, fruta cor Se aparecer isso Tcharam Não, mas isso daqui é o jeito que... Aqui, ó O cor degradê Isso aqui, ó Isso aqui é degradê É exatamente isso É degradê fade Fruta cor Que fruta cor? Pelo amor de Deus Nem fudendo Não é que apareceu E fica bonito, viu? Pelo pau, eu tentei de dourada, ó Imagina Caralho Nice, mano É isso Boa demais Demais Mano, muito obrigado Gaben, ó Beijinho, ó Não precisava ser na boca Na boca do Gaben Na boca 2.500 reais, vale Já recuperamos Não, pagou bastante coisa Graças a Deus Vou até tomar um chope hoje Dá até calor Nossa O que você achou? Olha o float da faca 0.007 É tipo um float absurdo Nossa, mano Caralho É isso, mano 0.007, mano Vem, Peror Nice Moleque Testado em campo Float 0.19 Só bora, hein Peror 0.19 Já veio logo em seguida Uma momentum Só vamos O bagulho é louco Ai, cara E a casinha Tá Acabaram as prismas Mas a prisma Compensou bastante Foram no total 100 caixas prismáticas E veio a talon Dente de tigre É a prisma Verdade É a caixa da prisma Agora vamos pra qual, rapaziada? CS CS20, você quer? Então vamos pra CS20 Tchau 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 Agora vamos comprar Umas estrelinhas aqui, mano Como quem não quer nada Umas estrelinhas Vai que vem a Gangneer 100 níveis de estrela aqui, mano Nossa, eu achei que tinha vindo a Hald Eu falei Nossa, scout bonita, mano Scout interessante Não, não Veio a Alpegong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Então exatamente 310 caixas abrimos no vídeo de hoje Com mais essas 8 aqui Vai, vamos abrir essas últimas caixas aqui E rapaziada, eu falei que pra quem acompanhasse até o final do vídeo ia ter um sorteio especial, correto? Eu vou sortear esse agente aqui só pra galera que assistiu até o final do vídeo E como que eu vou saber quem assistiu até o final do vídeo? Deixa o like Se inscreve no canal Comenta, hashtag, assisti até o final E deixe seu trade link do lado Que esse tenente comandante Que que só Vai diretamente pra vocês Então antes de finalizar o vídeo Vamos só dar uma olhada nessa faquinha nova Nossa, é louco Faca linda do caramba Eu vou colocar com duas luvas diferentes Com a luva esmeralda E com a luva pou Pra gente ver qual que fica mais da hora Lembrando que eu tô voltando com as lives Pra quem não sabe Twitch.tv barra saulo Tô fazendo live direto Menos essa semana que eu vou estar em Portugal Que não vai dar pra fazer live Mas voltando pro Brasil É live direto Se liga na faquinha Com a luva esmeralda Nossa Mano, essa faca tá muito tesão galera Se liga Louca demais Float 007 E agora com a luva pou Mano, eu achei mais louca Com a luva pou, hein mano Porque combinou com a onde segura Aqui ó Onde segura branco Nossa, ficou louca demais Com a luva pou Sério, louco Deixa aí nos comentários Qual você preferiu Com a luva verdinha Ou com a luva branca No caso a pol Então rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu vendo nessa Um beijão do solo Pra todos vocês E fui Tamo junto Tchau 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 Tchau.